Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje trago comprinhas de farmácia. Um vídeo que vocês gostam bastante, inclusive pedem pra eu trazer mês após mês. Só que gente, não posso gastar todo meu dinheiro numa farmácia. Então vou me controlando, dou uma passadinha, mas vou só analisando o preço e foco naquilo que de fato eu tô querendo testar pra compartilhar com vocês ou de fato estão precisando. E separei aqui produtos que eu comprei nesses últimos dias. Alguns eu já tô testando, inclusive já compartilhei um pouco da minha experiência lá pelas redes sociais. Vou começar compartilhando as comprinhas que eu fiz na Droga Raia. Começar por esse kit, protetor facial e lencinho demaquilante da Niva. Protetor é a versão Toxic Anticinais, FPS 60. E o lenço demaquilante é a versão 3 em 1, acredito que você já conheça, porque já tá um tempinho no mercado. Eu já estava de olho nessa versão de protetor facial, porque quem me acompanha lá no Instagram viu que eu comprei a versão com cor e não gostei. Muitas falaram super bem nessa versão sem cor. O valor que eu paguei nesses dois foi o mesmo valor praticamente que eu paguei só no protetor com cor. 30 e alguma coisa. O lenço demaquilante eu já conheço, eu uso ele pra tirar maquiagem, ele remove super bem. A única coisa que me incomoda um pouco nessa versão é que dá uma certa ardência. Mas remove tranquilamente, eu só evito a parte próxima dos olhos aqui na olheira, que é o mais sensível. O protetor eu já tenho usado há algumas semanas. E diferente da minha experiência da versão com cor, esse já atuou bem melhor na minha pele. Nos primeiros minutos ele não fica tão seco, ele fica meio hidratante, demora um pouquinho pra absorver. Mas também depois que absorve, fica tranquilo. Quando eu faço exercício ao ar livre, e inclusive eu sou bastante, protege bem. Eu não fico vermelho, eu não fico queimada. E ele não fica pegajoso, não fica melequeno. Ainda na droga raia, esse já é bem recente, não testei ainda. Foi o sabonete facial da Simple, miniatura. Ele custou R$9,39, 51 gramas. Vocês podem ver na palma da minha mão. Eu já testei o sabonete facial versão hidratante dessa marca. Inclusive, gostei bastante. Ele é um sabonete em gel. Diz que é uma versão mais refrescante. Tem a combinação de multivitaminas. Fiquei tentada em conhecer essa versão aqui. Vou testar e depois conto pra vocês também. Outra comprinha que eu fiz agora na drogaria Onofre. Essa foi do Barra Shop. Olhas prontas pra depilação com óleo de argam da DepiHall. Eu compro esses produtinhos de depilatório, seja de creme, fitinha, pra depilar o buço. Eu tenho espelhinhos aqui que incomodam. E às vezes faço vídeo muito próximo. E se der muito zoom, aparece. Estava precisando comprar, já que a minha tinha acabado. E comprei essa versão. Já testei ontem. Não deixou minha pele vermelha. Não irritou, não ardeu. Removeu rápido. Essa daqui contém não só óleos de argam, mas contém jojoba também. Vem 16 folhas nessa embalagenzinha aqui. É só desgrudar e colocar no buço e puxar. Tá feita a depilação. Paguei R$12,50 na drogaria Onofre. Achei o preço bom. Voltei pra drogaria Rai, porque eu esqueci. Fiz uma compra separada em outro dia. E agora que eu vi aqui separada. Lá, comprei produtinho específico pra área dos olhos, pra área das olheiras. Comentei com vocês que estavam em busca de um produtinho pra essa região. Tava fazendo umas pesquisas. Fiquei bem em dúvida em qual eu vesti, já que o mercado tem muitas opções. Mas agora, investi nesse daqui. Fiz uma enquete no Instagram. Muita gente clicou sim. E no mesmo dia que eu tava pesquisando, uma vendedora comentou comigo que era muito bom. Ela usava e tinha visto uma certa diferença nas olheiras dela. Falei, então é pra ser. Lift Active Supreme Olhos da Vichy. É um tratamento corretivo anti-rugas. Efeito lifting pra área dos olhos, área das olheiras. É carinho, mas é um produto dermocosmético. São produtos que prometem tratar certas áreas do rosto. Tem uma pegada mais diferente. Ele custou R$89,90 na drogaria. Viz na guia de 14 gramas. Já adianto pra vocês que eu comecei a utilizar tem dois dias. Se eu falar pra vocês que eu já tô vendo a diferença, é mentira. É impossível. Diz que ele é um anti-rugas pra contorno dos olhos. Indicado pra rugas, olheiras e bolsas ao redor dos olhos. Efeito lifting nas pálpebras. Suaviza bolsas e olheiras. Então fiquem ligadas que eu vou compartilhando com vocês os resultados e a minha experiência pessoal. Na Pacheco, comprei essa novidade aqui que eu fiquei muito animada em testar. Que é esse lenço demaquilante da linha Micellar. Micellar da Nivea. Versão que promete remover maquiagem à prova d'água. Nivea lançou não só a versão lençinha demaquilante, como também garrafinha. Mesma dessa versãozinha que eu tenho aqui com águas de rosas que eu já mostrei pra vocês. Por que eu optei pelo lencinho? Porque a minha experiência com essa água Micellar não foi das melhores. Infelizmente, nas vezes que eu testei, ela me deu uma certa ardência. Mais uma vez, nessa área aqui em cima da bochecha. Quase próximo da olheira. Inclusive, ela tá até cheinha ainda. Eu só utilizo quando a maquiagem tá bem mais carregada. Então eu optei por investir nessa versãozinha aqui. Lencinho novo. E é mais barato também. Ele custou R$22,70. Bem, 20 unidades. Bem, menos quantidade que essa versão branquinha aqui da Nivea. Ao final do vídeo, eu vou testar pra remover essa maquiagem e mostro pra vocês. E outra drogaria que eu fiz algumas comprinhas foi na drogaria Venâncio. Lá eu comprei esse shampoo desamarelador da Alphapath. Custou bem salgadinho pro shampoo. Foi R$22,50. E olha que tava na promoção, hein? É um shampoo desamarelador. Neutralização do tom amarelado pra cabelos louros ou com mesh. Eu tô pesquisando outras opções pra me compartilhar aqui com vocês a minha experiência. Se eu vou gostar ou não. O shampoo é bem cheiroso. E a vendedora também falou super bem. Falou que eu não iria me arrepender. Então trouxe. Pra finalizar, comprei unhas postiças da Empresques New York. Eu amo essa tonalidade de unhas dessa marca. É um nude muito lindo. E sempre que eu utilizo, vocês perguntam qual o esmalte. Porque de fato fica muito natural. Custou R$22,50 na Venâncio. Falou ok. Eu chego a encontrar às vezes por R$29,90. As compras de farmácias foram essas. Mas eu vou compartilhar aqui dois produtos que eu comprei no supermercado. Que talvez vocês encontrem em farmácia também. Vale a pena compartilhar. Fui no supermercado Guanabara. E tinham vários produtos na promoção na área da beleza. E comprei dois pra testar. Um deles é o desodorante Protect e Care. Também da Nivea. Essa versão aqui foi R$7,80. Achei o preço ok. Tanto é que ele tava ao mesmo valor do desodorante suave. Investi nesse daqui pra testar. Diz que é 0% de álcool. Antitranspirante. Proteção 48 horas. Já testei. Posso dizer pra vocês que o cheirinho é maravilhoso. Protege. Porém, gente. Marca a roupa de uma forma absurda. Eu só fui colocar minha blusa hoje cedo. Pra poder ir pra academia. E a blusa ficou toda manchada. Fica aí essa observação pra vocês. O outro produto foi esse potão de creme pra pentear. Da Skaf Cosméticos. Essa versão é de óleo de coco. E eu fiquei surpresa de tantas opções que eu vi. Lá no Instagram. Compartilhei com vocês. Pedi até uma ajuda numa enquete. E acabei trazendo óleo de coco. O potão desse de 1kg tava custando R$7,75 no Guanabara. Muito em conta. O cheiro é maravilhoso. E fazia muito tempo que eu não usava um produto dessa marca. E que suas funções atenderiam bem ao meu cabelo. Aqui vem dizendo que é pra cabelo seco, fragilizado e sem brilho. Ação anti-ressecamento. Cabelo mais hidratado, saudáveis e brilhosos. Diz que é um produto sem enxágue. Mas eu não tô usando ele dessa forma. Eu tô usando como condicionador. Já usei dois dias. E o meu cabelo recebeu muito bem. Ficou bem soltinho. Ficou brilhoso. Não ficou pesado. Mas eu não vou falar muito. Não porque são primeiras impressões. Vou continuar utilizando ele. Se vocês quiserem resenha. Deixa aqui nos comentários o seu pedido. Que eu volto só com a resenha dele. E essas foram as comprinhas de farmácia do mês. Das últimas semanas. Espero que vocês tenham gostado de conferir. Se ficou alguma dúvida. Se vocês querem resenha de algum desses produtos. Já sabe. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou ter o maior prazer em trazer. Pra compartilhar com vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esqueça. Deixa o seu like aqui pra eu saber. Vou ficando por aqui. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Promessa é a dívida. Então bora testar. Lencinho de maquilante a prova d'água. O que você quer. Não tô com nada a prova d'água aqui. Então isso quer dizer que ele tem que atuar maravilhosamente bem. Ó o lencinho aqui. Pra graça é bem gostosa. Suave. Lencinho fininho. Não é muito grosso. Remover aqui com delicadeza. E até agora. Tranquilo. Ele é úmido. Mas não é tanto não. Já usei outras opções mais úmidas. Agora na parte dos olhos. Maquiagem removida. Pele tá limpa. A única coisa que eu sentia é que o lencinho não é tão úmido. Ele perde umidade rápida. Ele seca rápido. E muitas das vezes maquiagem a prova d'água requer um pouco mais de esforço. Então eu não sei como será a atuação com esse tipo de maquiagem. Tipo de produto. Gostei da fragrância. Pele tá fresca. Pele tá leve. Aspecto de limpeza. Só achei um pouquinho sangrado. Com uma quantidade bem menor. Mas ele vem com uma proposta diferenciada. Pode ser por isso. Esse é o resultado.